Música João Batista nasceu em Belém de São Francisco, Pernambuco, onde fez o primário. Saiu de lá aos 14 anos e veio para Cuiabá, onde terminou os estudos e se formou em gestão em segurança pública. Se casou aos 23 anos e tem quatro filhos. João Batista como pai, eu acho que a palavra que descreveria melhor é espelho. As pessoas conhecem ele como João Batista, presidente do sindicato, mas eu conheço ele como o homem que sempre batalhou, sempre sacrificou muita coisa para poder criar os filhos. Se não fosse por ele, hoje eu não estaria na polícia militar. Eu, quando eu fiz a prova, eu era adolescente, eu tinha 17 anos. Meu pai que me acordou de manhã cedo, vamos, vai tomar seu banho, vamos fazer a prova. Ele que fez minha inscrição, sempre me deu apoio. Ele vai conseguir fazer muita coisa, porque meu pai é um cara inteligente. E para mim, só quem tem a ganhar é a população. E ele tem muito a oferecer. Eu cheguei aqui em Cuiabá no dia 3 de setembro de 1997. Depois de ficar alguns dias procurando emprego, junto com alguns colegas que já moravam aqui, me surgiu uma vaga em um edifício ali no final da Avenida Mato Grosso, condomínio, edifício Aquários. Uma vaga de faxineiro, de limpador, nos andares do prédio. E depois de 30 dias trabalhando, é que o colega me passou a informação que estaria precisando de cobrador numa empresa de ônibus. Trabalhei durante uns 5 meses daquela empresa. A empresa fechou. Um outro grupo comprou. E os funcionários foram transferidos. E fiquei durante 6 anos. Um período como cobrador de ônibus. E alguns meses antes de sair do transporte coletivo, fiquei um período como conferente. A vantagem de você trabalhar com o transporte coletivo é aquela oportunidade que você tem de ter contato com muitas pessoas. No final de 2003, passei no concurso público. Continuei trabalhando na empresa até que fosse convocado. E aí, em outubro de 2004, saiu a convocação. Deixei a empresa de transporte coletivo e fui assumir o concurso, a vaga no concurso de agente penitenciário. Fui trabalhar, no primeiro momento, no centro socioeducativo, onde fiquei por 3 anos, onde fui componente, fui gerente, fui coordenador da unidade de internação provisória masculina. Em 2007, vim trabalhar na penitenciária central, antigo Pascoal Ramos, maior unidade prisional do estado de Mato Grosso. e onde nós encontramos uma realidade totalmente diferente do que era o sistema socioeducativo. Com a transferência da atribuição da segurança interna e as contenções para os agentes penitenciários, foram sendo instalados aí os procedimentos de segurança. Então, acabou que o que acontecia antigamente, que existia aquela baderna interna, onde os presos se organizavam por conta própria, passou a ter o procedimento. A maioria dos meus amigos estão ligados ao sistema penitenciário, principalmente a penitenciária central, onde eu estive por 3 anos, onde a minha vida esteve muitas vezes nas mãos de colegas de trabalho, onde eu tenho certeza que, se precisassem alguns, seriam capazes de colocar a sua vida em risco para poder garantir a minha segurança aqui. Já vão para quase 12 anos que eu conheço o João Batista e que nós dois estamos juntos na luta em defesa aos servidores penitenciários do estado de Mato Grosso. E um dia ele foi trazido até mim, Jacira, esse aqui é João Batista, ele é nosso gerente, uma pessoa muito legal. Aí passou-se o tempo, nós fizemos uma greve à época, e aí ele, com o cargo de função de confiança, ele liberou o pessoal para poder ir para essa greve. E aí o pessoal vieram para mim e disseram, não, João Batista, foi muita gente boa lá conosco, liberou, e aí ele ganhou o meu respeito. O que eu mais gosto nele, que é um homem de família, um excelente pai, e também é um avô muito carinhoso. E eu vejo a dedicação dele com essas crianças. Essa daqui é a minha nova casa. É daqui que nos próximos quatro anos estaremos trabalhando pelo povo de Mato Grosso. Assembleia Legislativa. Perto de você, para a mudança acontecer. Assembleia Legislativa. Obrigado.